Música Meu benzinho, com todo carinho Eu fiz esta canção de amor só pra você Meu benzinho, além do carinho Te mando entre mil beijinhos a beleza da dor Esqueça tudo que passou e volte pra mim, meu bem Que o meu grande amor e a minha paixão Não podem sem você viver essa vida Com tanta amargura e tristeza no mar dos anos Quando você foi embora, deixando comigo a solidão Todo amor de outrora, agora são simples recordações Eu não queria que você dissesse adeus Se tanto amor sempre existiu entre nós dois Não sei porque você logo esqueceu Esqueceu Não sei porque você logo esqueceu Quando você foi embora, deixando comigo a solidão Todo amor de outrora, agora são simples recordações Eu não queria que você dissesse adeus Se tanto amor sempre existiu entre nós dois Não sei porque você logo esqueceu Não sei porque você logo esqueceu Não sei porque você logo esqueceu Não sei porque você logo esqueceu